23 de outubro de 1906, Santos Dumont entra no 14 bis e se prepara para uma nova tentativa de alçar o voo. A multidão não desiste de assistir a experiência. Os juízes estão a postos. O motor de 50 cavalos rompe o vozerio. O aparelho dá um sol a vanco e começa a correr rapidamente pelo gramado. As rodas se desprendem do chão e ele ganha altura. É inacreditável. O milagre do primeiro voo, do mais pesado que o ar, acaba de acontecer. Nos próximos anos, pelo gênio e coragem desse homem, os aviões disputariam espaço com as aves nos céus de Paris e do mundo. Episódio Alpha. História da base aérea de Salvador. Primeiro capítulo As autoridades patrícias desmascaram e desmantelam uma intrincada máquina de espionagem. Em bem conduzidas diligências, vão colhendo espiões e apreendendo o material de que se serviram. Mas as agressões continuam e alcançam as próprias águas brasileiras. Navios nacionais navegando pacificamente ao longo da costa do país são torpedeados. Centenas de brasileiros perdem a vida, inclusive mulheres e crianças. Náufragos chegando aos portos de salvação, trazem testemunhas de que princípios salutares da civilização vêm sendo espesinhados. A nação brasileira reconhece o estado de beligerância com os agressores. O Brasil, o único país da América Latina a enviar tropas para a Europa, se orgulha de ter escrito uma das páginas mais bonitas de sua história. Tudo começou no início de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se viu prejudicado pelos sucessivos afundamentos dos seus navios mercantes pelos submarinos alemães. Nessa época, não tínhamos estradas nem indústrias e tudo o que precisávamos chegava pelo mar. Sendo o transporte marítimo o único meio de manter o fluxo de abastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos, produtos manufaturados e outros, entre as várias regiões do país. Desta forma, o único meio capaz de defender o nosso abastecimento era o avião. Início da história da Base Aérea de Salvador. Primeiro capítulo, em janeiro de 1942. Foram organizados e instalados os comandos de zonas aéreas. A Base Aérea de Salvador, subordinada à Segunda Zona Aérea, foi criada em 5 de novembro de 1942. Seu objetivo primordial, ser base litorânea de intensificação à campanha anti-submarino, colocando o Brasil em colaboração mais estreita com as forças aliadas durante a Segunda Grande Guerra. Iniciou suas atividades. Como corpo de base. E sem dispor de aeronaves adequadas, utilizou aviões cedidos pelo Aeroclube de Salvador. Próximo capítulo, envolvimento da Base Aérea de Salvador no Teatro de Operações Navais durante a Segunda Guerra Mundial. Portal das Estrelas E também nasceram aqui essas turminhas que irão brilhar em todo o universo. Como Júlia, Valentina, Madu e mais estrelas formando a constelação do portal deste canal. E aí E aí E aí Obrigado.